Feriado em Goiânia é assim, ruas vazias e pouca gente circulando. Feriado é sinônimo de tranquilidade, paz e sossego. Para quem não viaja, é dia de ficar em casa curtindo aquela preguiça. Será? Para essa turma aí, o feriado não é dia de ficar parado não, e sim dia de praticar exercícios físicos. Quem tem uma rotina acostumada a cuidar da saúde, não deixa o feriado para dormir mais, é para cuidar mais ainda da saúde. O Djalma também aproveitou esse dia livre para cuidar da saúde. Tento não ficar de feriado, no fim de semana a gente tem que parar para ver se mantém, para não dar preguiça depois do retorno. O importante é movimentar. Movimentar sempre. Os amigos Giovanni e Heitor praticam atividades físicas juntos, e sabem que esse tempinho livre tem mesmo que ser aproveitado. É um fundamental para o bem-estar, para a saúde física e mental. Então a gente tem que estar sempre ativo, independente se é feriado ou não. E não é só nos parques que tem muita gente praticando atividades esportivas, não. As academias que antes nem abriam nos feriados, agora ficam lotadas. Tem que aproveitar, né? Que a gente não tem tempo. Dia de semana vem no final de semana, e quando dá ainda vem na semana também. E cada vez mais as academias estão ficando lotadas. E é aqui, nesse ambiente cheio de equipamentos, que as pessoas estão buscando passar o feriado, cuidando do corpo e também da saúde. Não só pela qualidade de vida, também pela estética. Bom, eu vejo como um dado positivo que a gente tem recebido até aqui. As pessoas estão realmente interessadas na busca pela qualidade, pela saúde, pelo desenvolvimento do corpo, aproveitando bem essa questão da alimentação, tudo trabalhando em conjunto. Segundo a maquiadora Josi, não existe dia certo para treinar. Sendo feriado ou não, o importante mesmo é cuidar da saúde. Não pode parar porque senão não flui, né? Um dia sem treino complica o meu objetivo final. Edson também não perdeu tempo e levantou cedo. Hoje a vida é muito corrida, né? Então quando temos um tempo livre para relaxar, nós viemos para a academia, para malhar. Hoje é cuidar do corpo e da beleza.